Pode tirar a água E abre Já pode pôr água nisso? Agora? Agora já temos água em casa Dante, os trabalhos da limpeza Era mais um bocado atrasado Por causa de transportar água Mas agora com água em casa É fácil, até a pessoa consegue lavar em casa É um pouco inovador Porque, em vez de a usual pão Que nós instalamos E as pessoas vão para a pão Com as bocas para receber água Neste caso, nós levamos água Direito para as casas de pessoas Sim Quando nós colocamos a estouridade Essa água é mais boa Porque para nós vermos Doer, doer, doer E o que é que é Mas mesmo tempo de escritar Eu vou ver que essa água Nunca vi mais o doer A água é mais tempo de 10 horas A água é mais tempo de escritar 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 É um país que precisa de apoio em um número de áreas. Talvez não em termos de investimento físico. Não é que nós, os parceiros de Angola, vêm aqui para construir as ruas, ou as ruas, ou as ruas, ou as ruas, eles não precisam de nós para isso. Mas eu acho que eles precisam de apoio em termos de construção de capacidade, para reformar e melhorar os sistemas. Que às vezes não envolvem, não requeram muita investimento financeira. Eu acho que os Angolans são mais e mais conscientes de que eles precisam de apoio para os países que estão em um nível mais avançado de desenvolvimento. Os investimentos que o meu governo tem para o setor são limitados. E nós temos muita população para atender. Se a União Europeia pudesse financiar mais programas d'água, mais projetos d'água através do Unicef, para nós seria bom. Porque a partir daí, iríamos mais facilmente e mais rapidamente tirar as pessoas da situação precária que ainda vivem. Através do financiamento do governo, vamos chegar lá, sim, mas iremos levar muito tempo. E aí, vamos lá, sim, E aí, vamos lá, sim, E aí, vamos lá, sim, E aí, vai lá, sim. Obrigado.